Ela é linda Ela é tudo o que eu queria Ela entrou no coração Olha os planos E me envolve de magia E me deixa sem ação Não há lugar Que quer estar Se eu não tiver você Me abrace Não vá embora Eu te quero toda hora Diz aí Me dê a mão Me segure Que seja eterna Enquanto dure amor Ó Juliana Ó Juliana Não dá Já chega Uma tola conversa de louco E tudo teve um fim Já não Me aceita Você olha com desprezo Só enxerga as coisas Todo mundo tem defeitos Me perdoe se não sou perfeito assim Me desculpe se não sou de ferro Me perdoe se não sou de aço Toda vez a tempestade passa E você volta para os meus braços A vida não é só fantasia A vida não é feita de ilusão O amor é bem mais forte E a força de um furacão Não dá Já chega Uma tola conversa de louco E tudo teve um fim Já não Me aceita Você olha com desprezo E só enxerga as coisas ruins Todo mundo tem defeitos Me perdoe se não sou perfeito assim Me desculpe se não sou de ferro Me perdoe se não sou de aço Toda vez a tempestade passa E você volta para os meus braços A vida não é só fantasia A vida não é feita de ilusão O amor é bem mais forte Que a força de um furacão O amor é bem mais forte Que a força de um furacão Madrugada sem você Noite que não quer passar Tudo é vazio Se eu não puder te amar Madrugada sem você Oh, dona da paixão Estrela solitária O céu do meu coração O relógio Está mentindo Ainda há tempo Pra recomeçar Sei que as horas Não voltam jamais Mas te peço Uma chance a mais Estrela solitária Que habita o meu céu Força a ver o zente Linda flor a luz de mel Que irradia mais pra dentro Do meu coração E eu te quero tanto Não preciso sim não Estrela solitária Seu amor já mora em mim Volta pros meus braços Não dá pra viver assim Espere comigo Até o dia amanhecer Ponte que me traz A alegria de viver Madrugada sem você Noite que não quer passar Tudo é vazio Se eu não puder te amar Madrugada sem você Oh, dona da paixão Estrela solitária Estrela solitária Estrela solitária Madrugada sem você Noite que não quer passar Tudo é vazio Se eu não puder te amar Madrugada sem você Oh, dona da paixão Estrela solitária Estrela solitária Do céu do meu coração Estrela solitária Estrela solitária Lluz em Estrela solitária